Olá, momento muito importante para o governo do estado de São Paulo, quando anunciamos um novo programa de valorização dos professores na rede estadual de ensino. Ao meu lado, Viviane Sena, que integra o Conselho Estadual de Gestão na Educação, e Rocieli Soares, nosso secretário de Educação. A importância deste anúncio se reflete na valorização dos professores e também daqueles que são gestores da educação pública no estado de São Paulo. O que isso significa em síntese, Rocieli? Governador, valorizar os professores é a gente acreditar e apostar na aprendizagem das nossas crianças. Um professor sair de uma remuneração inicial de R$ 2.500 para R$ 4.000 até 2022 é um grande passo, um dos pilares fundamentais. Existem outros, mas acreditar que o professor é a principal chave de transformação para melhorar a educação do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto é fundamental e esse é um momento histórico realmente para a educação de São Paulo. Foram dez meses de trabalho para chegarmos a esta proposta, envolvendo a Secretaria de Planejamento e Fazenda, Secretaria de Governo e a própria Secretaria da Educação e evidentemente a colaboração de instituições, empresas, organizações e também daqueles que conhecem profundamente o tema da educação, como é o caso da Viviane Sena, presidente do Conselho do Instituto Ayrton Sena. Viviane, na sua avaliação, você que ajudou e contribuiu com outros membros do Instituto Ayrton Sena para que esse processo pudesse ser concluído e apresentado hoje. Na sua visão, qual a importância e qual a relevância disto? Olha, todos nós queremos que a aprendizagem aconteça para as nossas crianças para que elas tenham sucesso, não só na escola, mas na vida. Isso é condição. E para que as crianças aprendam, a condição para que elas o façam é uma pessoa chamada professor. Ele é responsável por 70% da aprendizagem da criança. Um bom professor é responsável por isso. Portanto, valorizar os professores, não só financeiramente, mas em termos de oportunidade de desenvolvimento, de formação, é absolutamente crítico para os nossos alunos serem crianças de sucesso. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Esse esforço foi incrível. Ele valoriza não só financeiramente os nossos professores, mas também a formação e a promoção na carreira trelando a mérito. E a formação, que é um outro pilar muito importante nessa proposta. Então, acho que o estado de São Paulo está super de parabéns. Professores bem preparados e bem remunerados significam alunos bem preparados para enfrentar e vencerem o seu futuro e terem direito a uma vida mais digna, seja no empreendedorismo, seja na sua qualificação profissional. Prioridade absoluta no governo do estado de São Paulo. Educação de qualidade para todos.